Tem 37, processo 48.500, 65.91, 2.001, 97. Terceirência em favor da Votor Antimitais S.A., da autorização referente à UTE-CNT, otorgada por meio da Resolução Autorizativa 563 de 2002, localizada no município de Niquelândia, na cidade de Goiás. Diretor relator, doutor Reive Barros. A UTE-CNT foi otorgada à empresa Companhia Nica Tocantins em 22 de outubro de 2002. Em 9 de outubro de 2013, a empresa, através da carta VEJUR 371 de 2013, solicitou a transferência da titularidade da usina para Votor Antimitais, contendo parte dos documentos necessários à instrução do correspondente processo. A documentação foi complementada em 12 de novembro de 2013 e em 29 de janeiro de 2014. Depois, em 7 de fevereiro de 2014, a Superintendência de Concessões e Autorização, SCG, realizou consulta quanto à situação da interessada com as obrigações intrasetoriais no sistema de controle da dispensa de agentes de mercado gerido pela SELASAF. Em 24 de fevereiro de 2014, o processo em questão foi distribuído ao relatório. A procuradoria já se manifestou. Trata-se da transferência da autorização referente à UTS-NT, otorgada com 36 MW de potência instalada, utilizando óleo OC2A como combustível. A energia proveniente dessa usina destina-se ao uso exclusivo da autorizada. Em março de 2006, a empresa CNT foi incorporada pela Mineração Serra da Fortaleza, S.A., antiga denominação da Votorantimentais, empresa do mesmo grupo econômico da autorizada, porém não solicitou a NEO, à época, transferência de titularidade. A SCG, a partir do conhecimento do fato, solicitou o envio dos documentos de irregularidade da Votorantimentais para a regularização da otorga, com a transferência de sua titularidade. A empresa não encaminhou a computação solicitada e alegou, posteriormente, não ter recebido a correspondência da SCG. Em seguida, a SCG encaminhou, então, novamente o ofício por e-mail. A partir daí, a empresa solicitou um prazo adicional de 60 dias para o envio da documentação, porém, como já tinha sido dado um prazo de 30 dias, o processo foi encaminhado para a Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração, SCG, para as providências. A SCG, então, lavrou o termo de notificação nº 0140, de 2013, que foi respondido pela empresa por meio da carta VEJUR 371, de 2013, contendo a documentação solicitada e encaminhada à SCG para análise. Em conformidade com o disposto na Resolução Normativa 390, para 2009, a documentação encaminhada pela Votorantimentais foi analisada quanto à regularidade fiscal, a qualificação jurídica e qualificação técnica, não tendo sido encontrado registro de inadimplências em nome da interessada ou dos integrantes de sua cadeia societária no sistema de controle das áreas de fiscalização da ANEL. A SCG, então, encaminhou o processo para a delegação da diretoria com a recomendação para aprovação da transferência sem prejuízo de eventual penalidade pela incorporação da CNT pela Votorantim sem autorização da ANEL. Diante do exposto e com base no que consta no processo, voto, primeiro, pela emissão de resolução autorizativa, conforme a minuta anexa, que visa transferir a autóloga da UTS-CNT para o Votorantimentais, e, segundo, determinar à SCG que dê continuidade ao processo de fiscalização a respeito da realização de incorporação da CNT pela Votorantim sem autorização da ANEL. É o voto. Em discussão... Só uma dúvida aqui. Aqui não é determinar a SCF, não? É a questão de incorporação? Como é que é, Jurosa? Está determinando a SCFG que dê continuidade ao processo de fiscalização a respeito da realização de incorporação. É. É uma questão bem... Talvez se fosse mais da SCFF, tem razão. Tá. Eu poderia destinar para a SCFF e ela fazer a diligência e se achar necessário na atuação da SCFG, ela pega a respalda. Porque ela normalmente dá o pressionismo. Mas, de fato, o tema é mais pertinente à SCFF. Ok. Eu corrijo aqui, Jurosa. Obrigado. É. Ok? Voto com o relator. Em votação? Voto com o relator. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu pela emissão de resolução autorizativa, conforme a luta anexa, que visa transferir a outorga da UTS CNT para a Votarantim Metais e determinar a SCFF que dê continuidade ao processo de fiscalização a respeito da realização de incorporação da CNT pela Votarantim sem autorização da ANEL. Próximo item.